É a Clarice, né? Bom dia! Bom dia! Meu nome é Clarice Coen, eu sou professora de música do município de Itapes, minha colega é Rosane, na da União Selva, né? Querendo saber alguma coisa sobre a música e a alfabetização. Bom, eu já faço 10 anos que eu trabalho com criança na rede dos municípios e tenho feito muitos trabalhos com música infantil, principalmente com estimulação, né? Mas a música, ela é muito importante que trabalhe vinculada a todas as áreas de concentração da escola, desde a arte até a matemática, portuguesa, qualquer área, que vá abranger aquela série, aquela turma. O ideal seria ter um professor de música duas, três vezes por semana em cada sala, fazendo um horário lúdico e trabalhando em cima dos planejamentos dos professores. Mas, pela lei que abrigorou a partir de agosto, agora, de 2011, é obrigatoriedade a música na escola. Como metodologia de ensino, a música é um dos métodos mais importantes para a noticidade e a alfabetização. O momento que o professor oferece música, oferece um instrumento musical, trabalhe o conhecimento da área da música, como coordenação, ritmo, harmonia, o canto, a dança, a arte da música em si, é muito importante que a criança se desenvolva através dessas atividades. Isso é vinculado a outras atividades de alfabetização, como o letramento, conhecimento do alfabeto, aprender números, motocidade, toda ela pode ser envolvida com a música. Mas é muito difícil agora, porque não tem profissional suficiente para atingir essas escolas. E o que está acontecendo? As secretarias estão adaptando, os profissionais, a ordem dos músicos que trabalham com música, fazendo capacitações para eles, e eles estão se autocapacitando para poder trabalhar em escola. Normalmente, as escolas, as oficinas de música, são trabalhadas com os alunos maiores, das séries sinais. E as séries sinais, o ensino de educação infantil, é mais difícil, porque a pessoa tem que ter um pouco de capacidade maior, principalmente a pedagogia. Eu estou me formando ano que vem em pedagogia exatamente por isso. Para conhecer a educação infantil, a série de ministérios é poder desenvolver um trabalho de música vinculado a essas profissões que estão trabalhando. Nas séries sinais, eu estou registrada na ordem dos músicos do Brasil, eu tenho capacitação para alguns instrumentos, e a gente faz um trabalho bem legal na escola onde eu estou, com uma orquestra, com os instrumentos que a gente tem, violão, flauta, o que a gente conseguiu fazer. Mas é muito importante que isso seja vinculado desde o início. Para esses alunos aprender a tocar um violão, na sétima, na itava série, eles precisam da estimulação da educação infantil juntamente com esses profissões. Eu agradeço muito a atenção de você, e obrigado por ter uma oportunidade. De nada. Eu só gostaria de te perguntar uma coisa. Percebe-se alguma diferença da música na aprendizagem? Sim. Principalmente nas atividades entre os alunos. Perder a timidez, a música é muito importante para eles. A parte cognitiva também é importante, porque ele consegue desenvolver e aprender com mais facilidade, e aprende brincando. A verdade é que ele aprende brincando e cantando. E a gente vê o resultado nas outras séries, com o andar dos anos, acaba a gente aprendendo o que eles aprendem, e a gente acaba aprendendo junto com eles. Porque a música é muito importante. Obrigada, Clarice, pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Clarice, pela entrevista.